Iniciou hoje aqui na Câmara de Vereadores mais um qualifica, um programa de qualificação para os servidores, mas que também faz parceria com a Semana do Município do Meio Ambiente. E eu estou aqui com o professor Marcos Poletti, que é o nosso palestrante de hoje. Professor, o que é a década dos oceanos que o senhor veio hoje aqui nos falar? Bem, a década dos oceanos, ela iniciou em 2017 por meio de uma agenda das Nações Unidas que deixou claro que a partir do ano 2021 até o ano 2030, o planeta iria desenvolver suas ações em prol dos oceanos. Essa década está integrada junto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, exatamente o Objetivo 14, Vida no Mar, que objetivo é exatamente buscar uma melhor, compatibilizar a economia azul, que é a economia do mar, do oceano, junto aos países, municípios e nações, de uma forma geral. E como é que Itajaí se insere nesse cenário? Nós temos aqui praias belíssimas, temos uma região maravilhosa, vivemos em função do oceano, com o porto, com a pesca. Como é que isso interfere na vida da cidade e a cidade pode melhorar a sua vida junto ao mar? Exatamente, Itajaí é um dos municípios brasileiros, o qual pode ser considerado o que tem sua economia voltada para o mar. Então nós temos um porto pesqueiro, temos um complexo portuário, nós temos marinas certificadas com ISO 14000, com bandeira azul, nós temos regatas internacionais, nós também temos atividades náuticas das mais diversas, estaleiros dos mais importantes do planeta. Então a ideia é exatamente dentro da palestra demonstrar que o município tem que ter uma política pública voltada para o mar. E essa política pode ser por meio de um plano municipal de gerenciamento costeiro, que agregue todas as políticas públicas hoje necessárias para fazer com que a economia de Itajaí seja ainda muito mais dinâmica. Implementar as políticas públicas de um planejamento de longo prazo, porque isso é de agora para frente. Sim, todos os setores econômicos são fundamentais para o desenvolvimento do município. Você vê que todos esses setores econômicos que eu listei, eles são hoje responsáveis por Itajaí ser a 36ª economia do Brasil, a segunda do Estado de Santa Catarina. Mas logicamente, esses setores econômicos, eles têm que ser pautados por meio da sua responsabilidade social e por meio de um desenvolvimento sustentável. E isso é um grande desafio, porque para você desenvolver ações dessa natureza, isso é exigido formação técnica e conhecimento técnico, e por isso que é importante integrar a sociedade, a iniciativa privada, governos, por meio de uma governança chamada policêntrica. Ou seja, uma governança que ela possa integrar tanto os interesses e aspirações de governos, da iniciativa privada, mas também os interesses da sociedade. Uma união interessante começa aqui hoje, porque hoje estará representada não só a Semana Municipal do Meio Ambiente, com a representação do Executivo, mas também o Legislativo envolto com sistemas que já têm, inclusive de sustentabilidade, como é que o senhor encara isso? Tem que realmente fazer a união dessas forças todas, universidade, legislativo e executivo? Sempre, porque a universidade tem um papel muito importante de auxiliar no desenvolvimento de leis. Por exemplo, eu tive a oportunidade de desenvolver uma lei de mudanças climáticas para o município de Itajaí, e que já faz muito tempo que essa lei tramita aqui e ela ainda não foi implementada. Então, eu creio que isso passa a ser algo muito importante, principalmente no município, como é o caso de Itajaí, que desde 2014 até 2004, a 2017, dados que nós temos a defesa civil, nós já tivemos praticamente oito grandes eventos climáticos e que foram responsáveis, inclusive muitos deles, por determinar perdas impressionantes dentro da economia da cidade. Então, nós precisamos de leis, como é o caso da lei de mudanças climáticas, lei de gerenciamento costeiro, políticas públicas realmente que possam entender a cidade de uma forma técnica e de subsídio para o Poder Executivo para lhe tomar decisões. Então, eu creio que a universidade cumpre com o seu papel técnico, a Câmara de Vereadores entender e votar essas leis, para que o Executivo possa realmente colocá-las em prática. Legenda Adriana Zanotto